Abra a porta, Dona Rosa! Quer entrar na sua casa! Entra aí! Vamos entrar na sua casa! Vamos! Quer entrar! Quer entrar aí! Vou sentar com você! A luta tá pronta! É! Essa luta tá pronta na sua casa! Como foi aqui? Pensei na sua casa! Pensei na minha equipe! Pensei na minha equipe! Bacatear com você! É! É! Não sei nada! É! Eu disse... É! É... É! Quer entrar aí! É! Apunão! É! É! É!